E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, o livro mais recente do Rafael Montes, que saiu agora em 2024 pela Companhia das Letras. É um ótimo thriller de 350 páginas, mas que, assim, a leitura é bastante fluida, bastante rápida. Eu gostei demais de ler esse livro do Rafael Montes. Não é o primeiro livro que eu leio dele. Eu já li Uma Mulher no Escuro, não vou lembrar a Ordem agora que eu li, li O Jantar Secreto, que eu acho que, junto com esse agora, é meu preferido ainda. Também li O Vilarejo, né? Então, assim, são livros que... Livro Bom Dia Verônica também. O Rafael, ele prefere uma literatura, assim, muito mais ligada à ação do que na contemplação. Então, são livros de mistério, livros de suspense, thrillers, policiais mesmo, até em alguns sentidos. E são narrativas muito envolventes, né? Pra quem já leu o Rafael Montes, sabe do que eu tô falando. E Uma Família Feliz não é diferente. São narrativas muito convidativas. Ele te traz pra dentro daquele universo de uma maneira... Parece tão simples, assim, mas é tão difícil construir uma narrativa, assim, sabe? Em que você consiga mergulhar e viver aquilo que as personagens estão vivendo, né? Então, pra quem já leu, pra quem tem essa sensação, gosta dessa sensação lendo, vai gostar demais desse livro. E é evidente que Uma Família Feliz vai ser um título irônico, né? Eu fico pensando naquelas propagandas clássicas de margarina, né? Em que a família, num café da manhã, é super feliz, etc. E, pelo menos, é isso que transparece pra sociedade a família do Vicente e da Eva. Eva é a narradora desse romance. Essa família que se mostra feliz pra sociedade mora num condomínio de luxo do Rio de Janeiro, chamado Blue Paradise. O Vicente, que é o esposo da Eva, é um advogado em ascensão. Eles têm duas meninas, duas filhas. E a Eva, ela é cegonha. Ela é cegonha de bebês... Ela é uma artista, né? De bebês reborn. Pra quem nunca viu, depois dá um Google aí o que são os bebês reborns. São... parece que são bonecos, né? Que são muito realistas. E é uma arte bastante polêmica. Ela sofre bastante preconceito. Muita gente liga ela, liga essa arte a uma espécie de bucharia, coisas dos mortos, etc. Porque é muito real, né? Então, muitas pessoas, inclusive, isso é fato, procuram a arte reborn pra que essa artesã, essa artista, crie um boneco tão perfeito que lembre até mesmo um próprio filho que a pessoa tenha perdido, por exemplo, né? Uma criança que tenha morrido, etc. Então, assim, tudo isso ajudou a criar esse mito em relação aos bebês reborn. E a Eva, então, a gente vê o dia a dia ali dela preparando o café da manhã, com as filhas, com as duas meninas, né? As gêmeas, Angela e Sarah, duas com comportamentos um pouco distintos, né? A Angela um pouco mais saída, a Sarah um pouco mais tímida. Mas ela preparando o café da manhã ali pra eles, o pai ir trabalhar, ela levando as meninas na escola. E depois ela volta pro seu ateliê e vai fazer os seus bebês. Ela tem toda uma carreira, uma agenda pra atender, porque é um trabalho demorado, etc. E a gente tem esse panorama dela ali, então, nesse condomínio, na amizade que ela tem com outras mulheres, que eles têm com outros casais e outras famílias ali desse condomínio. Mas a gente percebe que alguma coisa tá ali estranha, né? Primeiro a gente vê que essa Eva, ela tem... E é um nome super sugestivo esse de Eva, né? A gente pensa na criação, né? Na mitologia cristã, né? Adão e Eva e tal. Que é ao mesmo tempo a primeira mãe, mas é a primeira também a morder o fruto do pecado, né? Então, ela já é ali... Já são duas coisas sobre ela que parecem estranhas. O próprio nome, né? Que pode remeter a isso. Ou a atividade dela especificamente, né? E a gente percebe que ela também tem uma outra questão mal resolvida aí com a mãe, né? A gente sabe que o Vicente tem uma origem rica, né? Os pais do Vicente, inclusive, estão viajando há anos. Eles estão fazendo uma turnê do mundo, viajando aí, fazendo uma volta ao mundo. Estão viajando pra vários países, ficam meses em cada país, né? Ou seja, eles têm muito dinheiro. E a gente sabe que a Eva não tem a mesma origem. Ela é uma origem popular, ela é de uma origem de bairro pobre, trabalhador do Rio de Janeiro. E tem alguma coisa mal resolvida com a mãe. Parece que elas não se davam bem. E tem uma coisa também em relação ao pai, porque o pai também tinha essa profissão, etc. Tem uma questão também relacionada à primeira mulher do Vicente. O Vicente foi casado com uma outra mulher antes da Eva. E a respeito do paradeiro dela, tem algumas suspeitas e um fechamento meio esquisito. E a Eva fica grávida. Então, eles vão ter mais um bebê na família. É um menino. A chegada desse bebê desestabiliza muito a Eva. Pelo seguinte, ela tem uma espécie ali de, vamos chamar assim, de depressão pós-parto, né? E ela ficou super acumulada de tarefas, né? Ela tem que cuidar das duas meninas. Ela tem que, de várias atividades, levar na escola. Tem outras atividades que elas fazem extracurriculares. Aí tem o bebê. Aí tem a agenda dela. Tem a casa. Tem o momento que ela fica sem diarista, né? Sem babá. Ou seja, ela tá super sobrecarregada. O que a gente vê que acontece em muitas famílias, pelo menos nas mais conservadoras, no sentido de sempre sobrecarregar a mulher e não o homem. E de não entender essa questão de como a maternidade, nos dias, sobretudo nos dias iniciais, pode ser um peso muito grande para a mulher. Porque é uma mudança muito grande, talvez, de hormônios também. E nas atividades, né? Então, essa questão do dessacralizar a maternidade, no sentido de mostrar o quanto é, o quanto pode ser torturante certas situações para a mãe. E, então, vai começando a se instaurar um clima esquisito, né? Ela começa a se sentir mal. Ela tem certos apagões, né? O Vicente, que primeiramente parece um marido muito legal, muito apaixonado pela esposa. Também parece ser um pai, nos momentos que ele tá em casa, muito atencioso. Porque ele cuida do menino quando a Eva não consegue. Mas também vai se mostrando bastante incompreensivo em outras situações. Então, só aí a gente vê que essa família não é uma família, assim, 100% feliz. Ela tem vários problemas. E esses problemas vão aumentando cada vez mais quando uma mancha aparece no bebê, né? Tem uma mancha que aparece nesse bebê. E isso vai causar, vai ser, na verdade, assim, o primeiro dominó que vai fazer cair todo jogo ali de dominós. Porque vai causar na família um grande problema. E é só o primeiro, né? É só a ponta do iceberg. Porque a gente vai descobrindo mais coisas sobre o passado da Eva. A gente vai descobrindo mais coisas sobre o passado do Vicente. A gente vai descobrindo mais coisas nas relações interpessoais. E a gente vai ficando cada vez mais entregue na história. Eu acho que não dá pra contar mais. Porque contar mais do que isso, eu acho que é estragar a experiência de leitura. Porque, ao contrário de alguns livros que eu resenho aqui, né? Que os spoilers não são necessariamente um problema. Aqui, de fato, spoilers são, sim, um grande problema. Porque cada nova informação que é adicionada, cada camada nova que é adicionada, né? Ela é muito importante para o encadeamento das coisas e para também que você não se desprenda das páginas, né? E nisso, o Rafael, ele é muito, muito bom. Ele consegue descrever muito bem, como eu posso dizer, materialmente o condomínio, a casa, né? Então, você tem, você consegue andar, você parece que está andando com perfeição dentro daquela casa, daquele apartamento, né? E também consegue descrever bem os sentimentos, as dúvidas, né? Então, às vezes eu acho que ele exagera um pouco na dose. Eu acho que ele é descritivo demais em algumas cenas. Só que isso não chega a estragar o livro. O livro continua muito bem encadeado. Então, é por isso que essas informações adicionais é melhor guardar para mim, para que você não tenha a sua experiência prejudicada. E é um thrillerzão daqueles assim que você fala assim, nossa, isso é culpa do fulano. Aí você fala, não, foi fulana que fez isso. Não, mas é fulana tal. Ah, mas eu acho que é a outra. Sabe, então ele vai jogando algumas informações para você ir comprando ao longo do caminho, né? E no final ele, enfim, vai ter alguém aí que é o grande responsável por esse caos na família aí. Embora todos, de alguma maneira, tenham sua parcela de culpa em algumas coisas que fizeram. E ele também joga nessa coisa de a culpa vir de alguém, de fato, ali, humana. Ou há uma presença de um certo sobrenatural por meio dos bebês reborns ou por outra razão. Então, até nisso também o Rafael consegue brincar. E jogar com as emoções do leitor. É isso. Então, Família Feliz é um romance, é um thriller policial. Uma família que vive até certo ponto de aparências, né? E tenta manter essas aparências para o lado de fora do seu apartamento. Guardando muitos segredos dentro das suas caixas. Diz aí, gostou da resenha? Se você gosta de livros assim, então indico fortemente Uma Família Feliz do Rafael Montes. Bem como todos os outros livros do Rafael Montes. Inclusive, se você já leu algum deles, né? Ou leu outro livro desse tipo de gênero thriller, escreva aqui nos comentários dizendo a sua opinião. E também peço aquilo que eu peço sempre, né, gente? Se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like. Tá sempre aqui comentando, participando. Compartilhando com os amigos, nos grupos, nas redes sociais. Vendo mais vídeos, né? Porque quanto mais você interage, melhor para o canal. Porque o canal vai ser indicado para mais pessoas aqui na plataforma. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.